Bom, povo lindo, como é que vocês estão? Eu acho que vocês estão curtindo bastante essa nossa sequência de vídeos explicando o que é que você deve estudar em administração em cada concurso. Não é isso? Isso acontece, pessoal? Porque a administração é complicado. Às vezes tá ali no edital, mas eu não sei nem por onde vai, porque às vezes o edital diz uma coisa, no curso diz outra, se você já preste atenção, pois bem, então vejamos aqui. O que é que cai no concurso do IFCE? IFCE, UFC, são concursos bem recorrentes, esse concurso sai todo ano, cada ano e meio, no máximo a cada dois anos. Então sempre é bom um estudo antecipar. A vantagem é que quem estuda para esse concurso está me ajudando também para outros da área administrativa, seja um tribunal, seja qualquer concurso de universidade, porque a matéria em comum é muito alta. Se por acaso, se você está estudando dois concursos e você quer ter a certeza de se dá certo, compare os dois editais. Se tem em comum 70% ou 80% do conteúdo, dá para estudar. Aí você foca só nessas diferenças quando o edital sai. Mas antes do edital sair, aí você foca nessa matéria em comum. Fechadíssimo? Ok. O que é que cai para administrador? Diz assim, administração hoje, as organizações e seu ambiente. Você não vai encontrar facilmente um livro com esse título. Eu vou dar uma dica. Tudo que você estudar de administração, vai explicar como é que a administração acontece hoje. Então você nem precisa estar subentendido nas outras matérias. Aí depois eu vou falar das teorias das organizações. Isso aqui às vezes vem com teorias administrativas, teoria geral da administração. Aqui você vai estudar todas elas. Científica, clássica, burocrática, humanista, teoria sistêmica, teoria... Já falei sistêmica, né? Estruturalista, teoria contingencial, tá? Que é essa parte da contemporânea. Fechado todas elas. Isso você encontra dentro do curso de administração em 10 semanas com nome teorias administrativas. E você encontra também dentro do curso administração para administradores, tá? A administração para administradores, pessoal, só existe um lugar onde eu tenho aula gravada para administrador. É no meu curso de administração para administradores. Nenhum cursinho tem esse curso. Nenhum. Nos outros cursinhos, sabe o que eles fazem? Eles aproveitam a aula de nível médico, gravei, e colocam dentro do curso dizendo que é para administrador. Não é. Só existe aí nesse lugar. E eu resolvo questões só de administrador. Ou seja, você realmente vai estar preparado. Se você quer ter mais informações e se matricular, tem um link na descrição desse curso, tá? Depois fala, ó, dinâmica das organizações, motivação e liderança, descentralização, delegação e processo decisório. Aqui já tem duas funções administrativas. Organização e direção, tá? De administração geral. Depois fala, processo grupal nas organizações, comunicação interpessoal e intergrupal. Então vai ter que estudar comunicação. Trabalho em equipe, vai ter que estudar. Aí ele fala planejamento, planejamento estratégico, tático e operacional. Você vai ter que estudar todos os três planejamentos. As etapas, as estratégias, tá? Então, o módulo de planejamento, organização e direção. Então, o módulo de administração geral de administrador. E o módulo de planejamento, organização e direção de administração em dez semanas, tá? Além do módulo de comunicação e trabalho em equipe. Fechado. Depois ele fala de gestão de pessoas. Todo o processo de gestão de pessoas. Reclutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho. Processo de recompensar, processo de manter pessoas. Então, todo o módulo de gestão de pessoas e gestão por competências, tá? Aí depois você vai estudar gestão de projetos. Então, o que é que cai para administrador? Administração geral. Planejamento, organização e direção. Trabalho em equipe e comunicação. Só não veio aqui explícito o controle, tá? Deixa eu só ver se veio no outro slide. Não, não veio. Então, planejamento, organização e direção. Trabalho em equipe e comunicação. Gestão por pessoas, completo. Gestão por projetos, completo. E a parte de teorias administrativas. Fechado. É isso que cai para administrador do IFCE. Muito bem. E para assistente, fala administração. Conceito, objetivo, princípios básicos e funções. Então, você vai até ajudar aqui, através da administração de 10 semanas. Planejamento, organização, direção e controle. Tipos de organização. Tá aqui dentro das aulas. Teoria geral dos sistemas. Você vai ver lá dentro de gestão de pessoas, algo chamado de sistema de informação gerencial, tá? Gestão de pessoas. Então, você vai até ajudar tudo. Gestão de pessoas. Noção de planejamento estratégico. Tá dentro das partes de funções administrativas. Então, você vai ajudar administração geral e gestão de pessoas. Até agora, tá? E gestão da qualidade. Então, você vai ajudar essas três assuntos. Administração geral completo. Gestão de pessoas completo. E gestão da qualidade completo, tá? Se você tem uma administração para administradores, isso você encontra numa administração esquematizada. Com esse nome, tá? Não tem problema nenhum. Tem administração geral, planejamento, organização, direção e controle. Gestão de pessoas e gestão da qualidade. Fechado? Resumindo, é isso que está aqui escrito. Espero que você goste desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no meu canal. E se você conhecer qualquer concurseiro, sempre indique o nosso YouTube, tá? Para você sempre ficar recebendo materiais gratuitos e videoaulas, tanto de administração, como de motivação, como de técnica de estudo. Você pode ir atrás, que nesse canal do YouTube tem um monte de coisa valiosa para você. Fechadíssimo? Meus beijos. E até o nosso próximo vídeo.